Fala galera, aqui é o Teodoro do canal O Desenho e no vídeo de hoje nós iremos mostrar as melhores mesas digitalizadoras de 2022 no mercado brasileiro. São basicamente três marcas que dominam esse mercado, a Walcom, a XP-Pen e a Rion. Então, hoje em dia, é muito importante para que o desenhista ou o design gráfico tenha uma dessas mesas digitalizadoras para executar seu trabalho. Ela vai ajudar a otimizar os processos de produção. Antes era tudo feito mais manualmente, mas hoje em dia a gente já pode fazer os rascunhos, colocar as cores e fazer uma melhor otimização do processo de trabalho visual nessas mesas digitalizadoras. Então, muitos dos artistas e designers gráficos vêm migrando da produção totalmente manual para a produção digital. E aqueles artistas que não acompanhar essa nova tecnologia tendem a parar no tempo e a ficar para trás. Então, é muito importante que nós desenvolvemos o trabalho manual, mas que também abracemos essa nova tecnologia que vem para facilitar e melhorar os processos de produção da vida dos artistas, aumentando assim a qualidade do trabalho de todos nós artistas visuais. Então, nós iremos falar basicamente de três categorias. As categorias das mesas digitalizadoras profissionais, as avançadas, as intermediárias e a terceira categoria, as mesas básicas, que são aquelas para iniciantes. Então, acompanhe o vídeo e vamos nessa! Música Então, pessoal, para o artista iniciante que quer melhorar seu traço, a qualidade do seu trabalho para desenvolver um trabalho escolar, para familiares, para amigos ou desenvolver um projeto pessoal, as mesas digitalizadoras são fundamentais para cumprir esse papel. Já para aqueles artistas que querem se profissionalizar como design gráfico, ilustradores profissionais, as mesas digitalizadoras intermediárias e as avançadas são fundamentais nesse processo. É muito importante que esses artistas adquiram uma dessas mesas e se especializem no usufruto dessas máquinas fantásticas. As melhores mesas digitalizadoras de 2022 no mercado brasileiro. Basicamente, são três marcas que dominam este mercado. A Walcom, marca coreana. A Huion, marca chinesa. E a XP-Pen, marca japonesa. Vamos dividir esse tutorial de mesas digitalizadoras para o desenhista, ilustrador e design gráfico em três grandes categorias de mesas digitais. Primeira categoria, as mesas digitalizadoras avançadas. A segunda categoria, as mesas digitais intermediárias. E a terceira categoria, as mesas digitalizadoras básicas. Na categoria das mesas digitalizadoras avançadas, temos a nossa primeira mesa digitalizadora chamada Walcom Sintiq 16. Ela tem uma área útil de desenho de 34,4 cm por 19,4 cm e é da marca coreana. Tem uma resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels e cerca de 8.192 níveis de pressão. Display interativo, ou seja, a gente desenha diretamente na tela da mesa digitalizadora. Conectividade HDMI e também USB. E ela possui 5.080 LPI, ou seja, linhas por polegado. Compatível com Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Sketchbook e outros programas para desenho digital. É uma mesa digitalizadora profissional para artistas e designers gráficos profissionais. E custa cerca de R$ 7.000 no site da Amazon. Lembrando que existe a Walcom Sintiq 16 nos tamanhos médio e grande. Então, tem mesas digitalizadoras da Walcom Sintiq de 24 polegadas e até de 32 polegadas enormes. Estas custam entre R$ 22.000 e R$ 39.000, respectivamente. A nossa segunda mesa digitalizadora nas categorias das mesas digitais profissionais e avançadas é a XP-Pen Artist Pro 15,6 polegadas, que tem uma área útil de desenho de 34,41 cm por 19,35 cm. É uma mesa digitalizadora profissional mais acessível e já vem com luva para desenhar. Tem cerca de 11 mm de espessura, compatível com programas e softwares de computação gráfica como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW e Sketchbook. Sua conectividade é HDMI e também USB 2.0. Vem com uma roda vermelha para dar zoom e rolar a tela. Isso ajuda muito na otimização do trabalho do desenhista. Sua inclinação é de até 60 graus. Essa mesa digitalizadora tem cerca de 8.192 níveis de pressão e uma resolução de 1920x1080 pixels. Vocês podem estar adquirindo um suporte para caneta e uma película protetora pagando por fora. O preço dessa mesa digitalizadora fica em cerca de R$ 5.300 no site da Amazon. A nossa terceira mesa digitalizadora na categoria das avançadas é a Rion Canvas Pro 22 polegadas. Existe também a Rion Canvas Pro 24 polegadas, porém esta é a menos usada. É uma mesa digitalizadora enorme, talvez por causa de um tamanho um tanto exagerado seja a menos utilizada e o preço também é bem mais elevado. A Rion Canvas Pro 22 polegadas é a mesa digitadora profissional mais acessível das categorias das mesas digitais digitais avançadas e profissionais e com o melhor custo-benefício. Vem com uma caneta sem bateria que não precisa recarregar e o preço dessa mesa digitalizadora fica em cerca de R$ 4.500 no site da Amazon. Inscreva-se no nosso canal, deixe seus likes, seus comentários, ativem os sininhos para receberem as notificações. Agora nós partiremos para a segunda categoria, a categoria das mesas digitalizadoras intermediárias. Então a nossa primeira mesa digitalizadora dessa segunda categoria das intermediárias é a Welcome Windows M, média, sem fio. Seu espaço útil de desenho é de 21 x 13,4 cm, pesa cerca de 411 gramas com 8,8 mm de espessura. Não é touchscreen, você não desenha diretamente na tela, você pode desenhar nela e os traços aparecerem aí na tela do seu computador. Tem uma ampla área ativa e possui 4.096 níveis de pressão. Uma de suas principais vantagens é que ela possui uma conectividade Bluetooth e também USB 2.0. É compatível com Windows 7 ou superior Mac OS ou Android 6.0. O preço fica em cerca de R$ 1.400 no site da Amazon. Nós poderíamos abordar também tranquilamente a nova mesa digitalizadora intermediária da Welcome, a Welcome One, com display interativo. Ou seja, você desenha diretamente na mesa digitalizadora sem precisar que o traço saia em outros dispositivos. Então, é uma das mesas intermediárias da Welcome, com o melhor custo-benefício e que tem um preço mais acessível com o display touchscreen, ou seja, o display interativo. A segunda mesa digitalizadora na categoria das intermediárias é a XP-Pen Deco 3 com Wi-Fi. Vem com um anel rotativo super versátil para dar zoom, conectividade Wi-Fi USB-C, área útil do desenho de 25,4 e 14,2 cm com 8.192 níveis de pressão. Ela também possui 5.080 LPI, linhas por polegadas de resolução, compatível com os softwares de ilustração como a Adobe Illustrator, Photoshop, Krita e a Plug & Play, ou seja, compatível para usar em outros dispositivos móveis. Por ter uma boa resolução de LPI, ela reduz os pontos cegos. Seu preço, cerca de R$ 900,00 no site da Amazon. A nossa terceira mesa digitalizadora na categoria das intermediárias é a Huion Spirit H640P. Ela é compacta e fácil de usar, compatível com o Office e também para desenhar e escrever à mão livre. Ela é ótima. Sua caneta foi inspirada em um lápis para ter a sensação e a experiência do uso de um lápis sobre um papel, área útil de desenho de 16,9 cm com 8.192 níveis de pressão. Sua conectividade é a USB-C e seu preço custa cerca de R$ 386,00 no site da Amazon. Agora nós entraremos na terceira categoria das mesas digitalizadoras, as mesas digitalizadoras básicas para aqueles desenhistas que estão iniciando. E a nossa primeira mesa digitalizadora é a Wacom One CTL472. É muito boa para dar aulas online e sua caneta tem pouca precisão. É uma tela útil de desenho menor, 15,2 x 9,5 cm com 2048 níveis de pressão. Sua conectividade é USB, compatível com Windows 7 superior e Mac OS ou superior. Não possuem botões programáveis e seu preço custa cerca de R$ 279,00 no site da Amazon. A nossa segunda mesa digitalizadora da categoria das mesas digitais básicas é a XP-Pen Deco 1 V2. Ela possui um bom custo-benefício, possui 8 mm de espessura, superfina e pesa 590 gramas, com um ângulo de 60 graus em relação ao uso da caneta junto à mesa. E já vem com luva e sua área útil de desenho é cerca de 25,4 x 15,8 cm. O preço cerca de R$ 485,00 no site da Amazon. A nossa terceira mesa digitalizadora na categoria das mesas digitais básicas para o desenhista iniciante é a Runyon H420. Essa mesa digitalizadora é bem barata, é para desenhistas e ilustradores iniciantes. Tem uma área útil menor de 10 x 5,7 cm, com 2048 níveis de pressão. A sua caneta não tem tanta precisão e a sua resolução é de 4.000 lpi linhas por polegadas. O peso é de 132 gramas. Já vem com luvas, pontas da caneta reserva para reposição, capa para proteção de tela e pincel de limpeza. Ela também é compatível com programas como Adobe Illustrator e Photoshop. Seu preço cerca de R$ 249,00 no site da Amazon. Então é isso pessoal, esse é o nosso tutorial sobre as mesas digitalizadoras avançadas, intermediárias e básicas e sobre as marcas que dominam o mercado brasileiro em 2022, a Walcom, a XP3 e a Runyon. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, deixe seus likes, seus comentários, ativem os sininhos para receberem as notificações. Até a próxima e um abraço do Ailton Teodoro.